Falar aquela hora de Renner, aí veio aquela questão. Na semana passada teve todo aquele movimento da Arezzo lá, fazendo proposta para a Ehring, e a rede de vestuário, a oferta. Depois a Renner sinalizando que poderia captar ali mais 4 bilhões no mercado. Eu queria saber de uma forma geral assim, como que você vê esses movimentos das redes de vestuários? Você acha ali que tem sido... A gente sabe que foi um setor que foi bastante prejudicado, enfim. Mas você acha que agora ele pode ser que está voltando ali ao radar dos investidores? Eu acho que não deveria ter sumido. Isso porque os grandes, aquilo que eu falo, a economia real se distancia no momento de crise do que está na Bolsa. Porque esses ativos que estão em Bolsa, eles têm acesso a crédito, eles vão fazer fusões e aquisições, eles vão comprar os menores mais baratos. Infelizmente, isso que acontece, acontece no mundo. É uma consolidação. Eu trabalhei em uma época num fundo de private equity, de investimento em empresas fechadas, e eles falavam, a crise gera essas oportunidades, porque um competidor, às vezes, não tem dinheiro, tanto na economia real como nas ações mesmo na Bolsa. Então, a Arezzo viu uma oportunidade junto com a Arezzo, as duas se valorizaram. Renner viu isso e falou, olha, preciso melhorar meu caixa, pode ter oportunidades aqui, não só para investimento, como também aproveitar que o crédito está farto, acesso a crédito via emissão de dívida, via emissão de ações. O mundo está líquido, então vou aproveitar esse momento, essa janela de oportunidade, e posso comprar ativos. O Magazine Luiz tem feito isso, né? Talvez não ser no setor de investidores, mas vem comprando em diversas empresas. A Arezzo é uma excelente oportunidade para isso, né? Para você melhorar o seu caixa, para você ampliar seus investimentos, esperando um crescimento. Isso vai passar. Toda crise tem início, meio e fim.